O fim de semana em Ipatinga foi de muita arte e cultura no centro da cidade. Artesãos, aí é arte, aí é artesanato. Artesãos participaram da Feira de Artes e Prosas, uma oportunidade para obter conhecimento e divulgar, e divulgar a arte. Isso é muito bom. Pode balançar. Crochês, bordados e bijuterias, todos feitos delicadamente à mão. Os trabalhos foram apresentados na Feira de Artes e Prosas em Ipatinga. A arte, que passou de gerações, ajudou Daniele a decidir sobre como gerar renda para a família. Eu cresci vendo a minha mãe mexer com artesanato desde muito nova. Eu cresci envolvida com isso. Minha mãe faz crochê, bordado, ponto cruz, ponto russo. E aí, no crochê, eu não me vi crescendo na carreira, mas eu consegui crescer mesmo no ponto cruz. E aí, consegui aprender. E, através da minha mãe, hoje eu me tornei uma artesã, fiz a minha carteirinha e estou aqui hoje expondo o meu trabalho. A Feira de Artes e Prosas contou com a participação de 20 artesãos. O projeto foi realizado com recursos de lei de incentivo à cultura. Cada um dos participantes foi contemplado com mil reais como forma de incentivo à arte. Para o diretor da Confederação Brasileira dos Artesãos, apesar do artesanato representar 3% do produto interno bruto no Brasil, no interior, os profissionais ainda são invisíveis. Eu acho que essa invisibilidade, ela vem decorrente da falta de informação. Porque o artesanato no Brasil, ele é muito valorizado. Inclusive, em Minas Gerais, o artesanato, ele é o único da cadeia produtiva cultural que não está linkado à Secretaria de Cultura. Ele está linkado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para Minas Gerais, o artesanato é PIB. O artesanato é um bom negócio. De acordo com a presidente da Casa Matizes, até hoje os artesãos de Ipatinga vivem as consequências da pandemia. Por isso, a Feira de Artes e Prosas é uma forma de ajudar os expositores com as vendas. O artesão, ele faz o artesanato dele e às vezes fica em casa, ele não consegue. Mesmo os da casa que já são associados, tem aquela dificuldade de estar vendendo. Porque o artesanato não tem aquela coisa assim de vender aquela grande quantidade. Então, esse projeto que a gente criou é mesmo para beneficiar cada artesão que entrou no edital, participou do processo seletivo, ser gratificado com a quantia para ele estar confeccionando o artesanato deles depois. E foi durante a pandemia que a Rose decidiu empreender no segmento. Sem poder expor as mercadorias, ela decidiu se capacitar. E foi a internet que ajudou o artesanato a criar os produtos. Ah, foi complicado, né? Porque não podia sair, não podia fazer as entregas, né? Mas aí, por um lado, eu fiquei produzindo, praticando mais, né? O artesanato em casa e fomos vencendo. A feira de artesanato também contou com uma roda de prosas. Nela, os artesãos receberam informações de como precificar as mercadorias e levar Ipatinga a participar de grandes feiras pelo Brasil. Essa roda de conversa foi uma provocação, né? Inclusive para os gestores públicos terem a consciência que a gente pode levar o nome de Ipatinga para o Brasil. Porque participando de uma grande feira, onde o Brasil inteiro vai estar lá, né? A gente vai trazer para o município o reconhecimento, a curiosidade, inclusive atrair a visitação de gente de outros estados para que conheça a cultura, conheça a tradição de Ipatinga. E nisso a gente vai inserir os artesãos a participar dessas grandes feiras do Brasil. É lógico que tem que estar qualificado, tem que estar preparado, tem que estar consciente da sua responsabilidade como um representante artesão de Minas Gerais e, consequentemente, Ipatinga. Aplausos a todos envolvidos aí, né? Evento belíssimo.